E pro meu marido, como eu falei pra ti na época Uma pessoa extremamente Num nível de consciência mais baixo Então bem negativa Viva descomungando as coisas Então o processo da igreja Tornou ele uma pessoa mais fácil de conviver Mais carinhoso e acolhedor Que as crianças, coisa que ele não era Mas acredito que ele fazia esse movimento De não estar muito próximo Por ele já perceber que dentro dele Ele não era uma pessoa que fosse carinhoso Então ele saia pra não ficar perto E hoje não Hoje ele procura sempre estar muito próximo Ele leva a minha filha junto A nossa filha pra ir com ele Trabalhar, que ele tem um trabalho autônomo Então ele dirige, então ele leva ela junto Ele chega em casa do trabalho Às vezes, vamos jogar uma canastra Que ele gosta de jogar canastra E ela também gosta, então jogam Coisa que ele não fazia, entende? Ele trabalhava, ia trabalhar Estava em casa, dormia, ia trabalhar de novo A gente não tinha uma interação muito Então ano passado se transformou Porque ele chegava em casa e ficava assistindo Filme com a gente Coisa que ele é muito ansioso A ansiedade, bem presente Então ele consegue hoje Sentar na mesa e conversar Ele consegue ser uma pessoa Que recebe as pessoas Até eu dizia pra alguém assim Às vezes ele convidava Vamos fazer um churrasco no final de semana Eu ainda brincava Você sabe fazer churrasco? Porque se não, não adianta nem vir Porque ele não vai assar a carne Ele vai comprar, vai deixar tudo aqui Mas ele vai sair Vai vir na hora de comer a carne E vai sair de volta E hoje não Hoje ele compra Ele senta, eles conversam Entende? Tchau Tchau